Eu tenho três dicas agora pra quem quer cursar economia fundamentais, que provavelmente vai fazer você desistir do curso, olha que incrível isso, pra você tomar uma decisão melhor. Economia não é mercado financeiro, essa é a primeira dica que eu tenho pra te dar. Muita gente fala assim, Johnny, quero lidar melhor com o dinheiro, trabalhar com investimentos, quero cursar economia. Se tiver uma, duas matérias na faculdade de economia de mercado financeiro, já é um baita lucro. Então provavelmente você vai se decepcionar com o curso, caso você espere que é finanças pessoais. Segunda dica é, economia também não é política, eu mal tive aula de política ou ciências sociais, o curso de ciências sociais é muito mais indicado pra esse caso. E a terceira dica é, não tenha medo da matemática, matemática é difícil na faculdade de economia, tem bastante, mas se você curte economia mesmo, não deixe de entrar na faculdade por conta da matemática. Você vai conhecer o nível de aplicabilidade que vai tornar até a matemática um pouco interessante pra você, acredite se quiser.